E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rei que mantê-lo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, troca no Galerogar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de raparigo E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tempo daria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rir de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar, lá é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tempo daria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tempo daria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tempo daria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, vira noite, 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 vira Tu sabe que os playboys não sabem fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O rei de o bota-bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dois da roça, da roça, da roça Bebe, tu sabe que os playboy não sabe fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciado na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O reino bota a bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bota a babaca do baridão Mais um repertório Te baixando E a bonzinha Rabo no beat Eu sou cafajeste Do jeito que você pediu Rabo no beat Exclusive É que eu não sei falar de amor Acho que já percebeu Comigo é pai e puf, entendeu? Ela gosta do malote Eu gosto é do libido Uma troca justa Ninguém sai de um prejuízo Sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libida mais de mil Sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libida mais de mil E eu sou cafajeste E eu sou cafajeste É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta do malote, eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai no freio E sou capa-geste mesmo, como você me pediu Safado na cama, com a libida mais de mil Sou capa-geste mesmo, como você me pediu Safado na cama, com a libida mais de mil E eu tô vindo a cachorro, e eu tô vindo a cachorro Sem sentimento a gente segue, fora a parte que consegue Então tá, 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 tá E eu tô vindo a cachorro, e eu tô vindo a cachorro Quando eu vou bater no baridão, mais um reperto Se mexer, ramo no bicho Seu capa-geste mesmo, como você me pediu Safado na cama, com a libida mais de mil E hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão, mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra rir parar de beber, pra rir parar de beber O rio acaba com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho mansão Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra rir parar de beber, pra rir parar de beber Tenho carro, tenho mansão Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra rir parar de beber 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 E se a cachaça for um remédio Eu já ponzi Rapo no pico Eu já ponzi Pra curar minha cancela Eu juntei com a galera E fui pra vaquejada Ouvir o bater da cancela Pra ver se cancela A saldeada atrasada Até que tava tudo bem Mas seu soro eu vi meu bem Depois dessa cena Recai de novo Eu vi a lobby Joguei a área no olho Pra disfarçar o meu choro Oh, baby, my baby I'm going to say Sofri que chorei em inglês Oh, baby, my baby I'm going to say Sofri que chorei em inglês Até que tava tudo bem Mas seu soro eu vi meu bem Depois dessa cena Recai de novo Eu vi a lobby Joguei a área no olho Pra disfarçar o meu choro Oh, baby, my baby I'm going to say Sofri que chorei em inglês Oh, baby, my baby I'm going to say Sofri que chorei em inglês Mas seu soro eu vi meu bem Essa novinha Fugiu do perigo com os amigos Com marrado e maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante Campo é importante Com muito dinheiro pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grande carro importado Que é da do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo Vou te levar pro barraco pra ficar chapada de escande E é bonzinho É pra bater no paredão Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar Mas não tem pra ter O rio do perigo com os amigos Com marrado e maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante Também importante Tem muito dinheiro pra gastar Ela vicio na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grande carro importado Que é da do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela vicio na minha cinturinha ignorante Quer passar a noite comigo Vou te levar pro barraco Pra fazer muita fumaça Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando o insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, quero mais, baby Se flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo Tem que dar sarrada Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando o insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, quero mais, baby Se flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada De mexer Eu e a pãozinho Ramal no bicho Bota pra bater do paredão Mais um repertó E a pãozinho Foi acontecer o quê? Tudo o que eu queria Fiz coisa pra caramba Mas no fundo eu não sabia Foi pro banheiro Aperta um Pra começar a seste E depois um cigarrinho Só pra ficar de moreste Na sequência eu fui pra rua Com meu esquentinho Enquanto eu andava Atopava meu diguidi Chegando na casa do brother E ó muito doidão Entrei pela cozinha E senti o cheiro bom Moleque Tava no quarto babando O travesseiro de saco da moleque E eu já topei o meu primo E logo depois ele acordou Pra continuar a sede Minha mãe não tá em casa então Tá de boré Eu disse Tá de boré Depois só muito custo Matar um laricão Hot dog e um suqui Isso aqui tá muito bom E agora não tem grana Pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta Pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar o papapá Tido minha camiseta Mas compro cigarrinho Depois do rango desse Eu fico na fissura Assim e na ilha Essa nós vazamos Pra continuar a sede Depois do cigarrinho Então Tá de boré Eu disse Eu disse Ô Tá de boré Tu Tá de boré E a pãozinha Bota pra bater no paredão Fazer apertão Se mexer Ramal no vinte Rasinha no paredão E foi que disse Que amor de revoada Não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente Com aquela bandida Experiente Experiente Vai inundindo Quando vir Aprenda a gente Essa daí Já ganhou tanto coração Com esse Coupão Diferenciada O jeito que ela faz Amor não se compara Ela sentando até o coração Bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz Amor não se compara Ela sentando até o coração Bate palma Safada Quem foi que disse Que amor de revoada Não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente Com aquela bandida Experiente Experiente Vai inundindo Quando vir Aprenda a gente Essa daí Já ganhou tanto coração Com esse Coupão Diferenciada Do jeito que ela faz Amor não se compara Ela sentando até o coração Bate palma Safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz Amor não se compara Ela sentando até o coração Bate palma Safada Agora se apaixonar com o Japãozinho É dois, é Chefe Ramal do Bichete A vaqueada terminando E o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela E eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco Batisteira Levou um susto Eu passei longe do cavalo Na hora que foi correr Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi Outro zero da morena Só sobrou feito um partido E a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi Outro zero da morena Só sobrou feito um partido E a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida Um preço e paga E essa eu saio o cara Pro japonzinho Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço Do meu coração Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha morena Sobrou meu alazã Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi Outro zero da morena Só sobrou feito um partido E a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi Outro zero da morena Só sobrou feito um partido E a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de 10 E a bonzinha Bota pra bater no paridão Mais um repertó Se baixe Ramalho Bichão Até a próxima Rio depertina E na toda Natal Música Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subiu no morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada meu mano bater cabeça Fica a vontade com os amigos a noite inteira na atividade No sapatinho do minha bicada sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeira Eu tapizei e a pãozinha da cachoeira na atividade No sapatinho do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga meu mano não tô bobeira É o Japãozinho, Japãozinho da cachoeira e eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto que eu quero bater Eu quero tuca na fuchuca com você De pé trilhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento E joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho Vem com amor e com carinho, eu te cê faz o Hulk Hulk sentando de quarto Vem no chup-chup, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai ficar Eu te cê faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Vem no chup-chup, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai ficar Vem no Japão Vai, Japãozinho? Sim De pé trilhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento E joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho E com amor e com carinho, eu te cê faz o Hulk Hulk sentando de quarto Vem no chup-chup, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai ficar Eu te cê faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Vem no chup-chup, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai ficar Vem no Japãozinho Balançando Sima, chama, ramarumite Ah, cê do paredão E o pãozinho, bebê Bota pra bater no paredão, mais uma apertão Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o trancador já tá virando a madrugada E nem essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o trancador já tá virando a madrugada Vai, não Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser Sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curaê, devolê Vai, deixa, até, descer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar O rio quer ver E só anda com nós E faz por merecer Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o trancador já tá virando a madrugada Essa noite ninguém, essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluxa milhão, se Deus quiser não pega nada E o trancador já tá virando a madrugada Vai, não Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser Sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curaê, devolê Vai, deixa, até, descer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar O rio quer ver E só anda com nós E faz por merecer Fim de semana na quebrada Uma amiga minha Chamou mais duas Elas queriam Fazer loucuras Essa pivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta Com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Não, 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 não Uma amiga minha Chamou mais duas Não, 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 não Elas queriam Fazer loucuras Essa pivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta Com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta Com massa na varanda Não, 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 não Não, não, nãoSNEN E a posa Acabou, se cuida, ela me falou, não era amor Foi só diversão, era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex Que regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez E mandou-me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz topum As bebidas, bum-bum-bum Todo mundo louco, rirando o peito E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz topum As bebidas, bum-bum-bum Todo mundo louco, rirando o peito É eu e tudo bom Acabou, se cuida, ela me falou, não era amor Foi só diversão, era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex Que regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez E mandou-me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz topum As bebidas, bum-bum-bum Todo mundo louco, rirando o peito E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz topum As bebidas, bum-bum-bum Todo mundo louco, rirando o peito É eu e tudo bom E o japonzinho, ramo no bichê Basta, apertando Basta, batando o paredão Mais um reperto Chapéu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas quer problema Eu quero um dobu Trajeado nos que te botão na de curu Se elas quer problema Eu quero um dobu Trajeado nos que te botão na de curu Avisa as bebês Que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e ropa É só botar Botar dentro da quadrupo É só botar Botar dentro da quadrupo Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e ropa É só botar Botar dentro da quadrupo Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Chapeu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas quer problema Eu quero um dobu Trajeado nos que te botão na de curu Se elas quer problema Se elas quer problema Eu quero um dobu Trajeado nos que te botão na de curu Avisa as bebês Que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e ropa É só botar Botar dentro da quadrupo É só botar Botar dentro da quadrupo Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e ropa É só botar Botar dentro da quadrupo Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Beijo 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 Se inscreva no canal Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil Que ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela voar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela voar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil Que ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela voar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Olha assim para minha vaquerinha Eu sou o cava do interior Olha assim para minha vaquerinha É na pegada do Japão Ramonubich No baile ela tá um milhão E ela põe, ai meu Deus do céu Ela chegou no baile toda gostosa Ela tá com sorriso em pé 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 O baile ela se arruma, joga a bunda Mexe a bunda e para a bunda E vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada Tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, ai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê E a pãozinho E a pãozinho E a pãozinho O baile ela se arruma, joga a bunda Mexe a bunda e para a bunda E vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada Tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, ai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê E vai, sentando no colo do pai E vai, sentando no colo do pai Vai, sentando no colo do pai Numa, sentando no colo do pai E vai, sentando no colo do pai Nós senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Mais um jogador Que ela sai caro, haters em um hotel Pra напрwife Thomas Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu peguei fama de rapariguei Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou medido de já nascer assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito É mais outro meu parceiro, Raíssa é rodada, se bora, Leitão Viva, bebê E a pãozinho, piscouzinho E a pãozinho, piri-piri-piri-piri-guete Quando ela me vê, ela mexe Piri-pi-piri-piri-piri-piri-piri-guete Recola, levaga e depois desce Piri-pi-piri-piri-piri-piri-piri-guete E quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola de rogada e depois desce Piripi, 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 piriguete Isso aí é rodada, usa rosinha, decote Deu toco um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock, festa de axé Ela só anda de topo, usa frilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola de rogada e depois desce Piripi, 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 piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola de rogada e depois desce Piripi, 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 piriguete Oh, rapãozinho, roba no bichê Piripi, piripi, piripipipa Dois antigas, territórios Novo do rapãozinho, tá batendo o paredão De mini saia, rodada, usa rosinha Decote, fideu toco um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock, festa de axé Ela só anda de topo, usa frilho, ensina um umbigo Quando toco o japonzinho ela entona E quando ela me vê, ela mexe E rebola de roga, depois desce E quando ela me vê, ela mexe E rebola de roga, depois desce E japonzinho Exclusive JPZ Shows e Aberturas A ideia é clandu E a bonzinha De Machado Eu tô com o copo na boca Mas queria o seu beijo Tô deitado na calçada Mas queria deitar no seu peito O desespero me chamou pra dançar E a música era só lidão E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser E a bonzinha Abertura do Exclusive O desespero me chamou pra dançar E a música era só lidão E pra te ter de volta agora E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia E pra que curtição todo dia Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser minha E aí a bonzinha E aí a bonzinha Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta rápido Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando E olhando pra trás Vai, vai Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Olhando pra trás Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando Olhando pra trás Vai, vai Vai, vai る Vem que eu tô gostando Tanto Vem que eu tô gostando Tanto Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, confumei o som no calo Do que nossa BMW E se tudo a patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, confumei o som no calo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném Que santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado, confumei o som no calo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Adoro eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não queria demonstrar noção Já que estava ali só pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar Amor sem perder a razão E pra que tenha um pensamento forte O impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem E dizem que os loucos sabem E só os loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem está em paz Não quer guerra com ninguém Vida louca também ama, meu compadre E a pauzinha Ô, se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo tudo junto, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir E quanto a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia do leitão Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não sou E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia do leitão A saudade aperta Obrigado.